E aí, gadaiada! Ei, gadaiada! Vocês viram o vídeo da Carla Secato? Ai, vocês não sabem quem é a Carla Secato, não? Jornalista, bolsonarista, demitida, é! Aquela bem famosa, só que não! Fez um vídeo revoltada, é! No dia do ato da Paulista, ela se revoltou, por quê? Porque ela foi ver o que é que tava passando no plim-plim! E sabe o que é que tava passando? Bloquinhos de carnaval, e ela não gostou, é! Ela queria que fizesse rede nacional do ato da Paulista, é! Queria que passasse tudo em ao vivo! Tem alguma coisa errada aí, viu, gadaiada! Porque ela deixou de estar ao lado do minto, lá em cima do trio, pra assistir a plim-plim! Olha, fiquem de olho, viu? Veja o vídeo aí! Tô dentro do trio elétrico, todo mundo se furtando aqui em cima, Paulista lutada, receio de milhares de pessoas, e a Globo passando, ó! Nada! Ó! Tava passando carnaval! Bloquinhos de carnaval! Brasil não vai esquecer, viu, Globo? Brasil não vai esquecer! Como vocês devem imaginar, eu não consigo trabalho mais em nenhuma emissora, claro! Ei, gadaiada! Vocês têm que avisar ela que vocês não gostam da plim-plim, é! Que não pode dar audiência a plim-plim! Ela não tá sabendo ainda? Tadinha! Beijinho no chifre, gadaiada!